Uh! Samurai Jack, maluco! Pra quem assistiu lá no Cartoon Network das antigas... Nossa, cara! É aquele desenho que fica marcado, porque é muito foda! E vai voltar, finalmente! Então, sai o trailer de Samurai Jack, a quinta temporada, na época que eu assistia, nem tinha, eu acho que eu não tava nem isso, negócio de temporada, eu nem me ligava, eu só ia assistindo, e era muito foda! Aqui, nós vemos a história do Jack, cinquenta anos depois da batalha final contra o Aku, ou, sei lá, eu chamava de Abu, eu não sei se a dublagem era Abu mesmo, ou que tinha alguma coisa na minha cabeça, mas, ele se encontra agora, preso no futuro, e, por conta da viagem do tempo, ele não envelhece, e você vai vendo, a partir do trailer, traços disso, entendeu? Algo bastante interessante, nós vemos ele olhando a distância, entendeu? Você vê como o personagem tá perdido, cara, ele não tem um propósito de verdade, porque já acabou! Ele, tudo aquilo que ele deveria fazer, ele já fez, mas, novas ameaças aparecem e tal. E é algo bastante interessante, você ver essa imagem dos trovões e tal, e ele aparecendo, o rosto dele, algo bastante legal. E, algo interessante disso, Samurai Jack, é como a arte e a animação são tão simples, mas, elas capturam uma emoção tão grande, cara. É muito interessante também, algumas cenas que você vê a junção de quadrinho com animação, sabe, um negócio bem legal e muito foda. Lógico que o trailer, ele mostra as cenas cortadas, não é uma linha temporal estabelecida e tudo mais, então, algumas cenas podem parecer que encaixam em outras, mas eu percebi, assisti algumas vezes, e não, muitas das coisas ali, é tipo, muito misturado. Até algumas cenas, como o das Mulheres do Inferno Assassinas, sei lá, seguidores do Waku, ele, eles, é umas cenas que parecem ser juntas, mas não. Entendeu? Não é junta. Tem coisas que aparecem depois, que fazem parte dessa mesma cena, e vice-versa. É algo que, realmente, o trailer só mostra, pra dar a impressão de que aquilo tá sendo uma linha temporal estabelecida, mas não. É tipo, um bocado de picotados de cenas, e bem editado, pra aparecer alguma coisa coesa. Então, é um trailer muito bem feito, cara, muito legal. Você sente que o personagem tá perturbado, sabe? Ele tá, caralho, velho, que merda é essa? É agora. Entendeu? É algo que, eu acho que é o decorrer do desenho, você vai ver, e poder sentir, que o personagem, ele sofre, psicologicamente, por tudo aquilo que ele passou. Tem uma cena bem legal dele, com um trabuco laser, metendo barra em todo mundo, que eu acho muito legal. É sempre uma edição legal, de Samurai Jack, que ele traz essa parada, bem épica, sabe? E, é algo que, caso você não tenha assistido, o Samurai Jack, caso você seja bem novo, eu aconselho bastante, você assistir, o Samurai Jack, das antigas, porque é um daqueles desenhos, tão simples, mas feito realmente, para adultos, cara. Muito legal, muito forte. E bem, clique em um desses dois vídeos, vai lá assistir alguma coisa assim, clique aqui embaixo, nos comentários, diga o que você achou, desse trailer, também, caso já esteja passando, Samurai Jack, como está e tudo mais, como a história está se desenvolvendo. e o site Multiverso Geek, e a página no Facebook, aí na descrição do vídeo.